O vereador Jacir aqui, ó, desde a primeira vez, a gente editou no nós, veio junto com nós, agendando aqui por diante pra nós estar aqui, através desse cara aqui que nós marcou a primeira reunião, tá junto com nós, de começo ao fim, pessoal, ó, o vereador que ajudou a nós de começo ao fim aqui, e aqui, ó, o pessoal do mundo aqui, ó, até 9h da noite, parceiro junto com nós aqui, ó, de ombro a ombro, parabéns, vamos juntos, beleza? Um prazer aí junto com vocês, um abraço a todos, assim, com Deus.